Salve, salve galera! Estou aqui então com Aliens Fireteam Elite, ele tá nesse final de semana em Free Weekend, a ideia então é a gente aproveitar e brincar nesse jogo. Também essa semana toda tá com promoção dos jogos da série Alien, esse daqui tá no plural que se refere a Aliens, mas enfim, a série é a série Alien, referente ao filme original. Então, vamos iniciar. Ok, é o tipo de coisa que sempre faz eu ficar com um problema que eu tô falando e lá pelas tantas acontece alguma coisa que eu não esperava, eu esqueci o que queria personagem. Olha, a customização até que tá bem interessante. Aham, tom da B, perfeito, aqui é o rosto, 9, perfeito. Esse jogo, ele é cooperativo com alguns elementos estratégicos, inclusive tem elementos de classe e é algo que os jogadores esperavam quando saiu o Marins. Meu pais eram cientistas, eles me ensinaram que biologia é a guerra. Para ganhar, uma espécie deve endurecer, reproduzir, sobreviver. Os foes que precisamos enfrentar, evoluíram, evoluíram, para ganhar tudo custo. Eles não importam sobre os seus perdidos, tanto que eles são os últimos que eles estão. Eles são como cunha, adaptável e tenente como qualquer marina. Mas eles não precisam de nosso propósito, nosso consciente e nosso perfeito. Bom, jogabilidade aqui é basicamente... Se usar a seta, a roda do mouse muda a arma. Não tem muita coisa disponível. Esses itens que eu estou recebendo é porque eu estou entrando aqui o jogo a primeira vez. E já teve alguma... Ele já tá no ar há mais tempo. Então já teve todas essas questões aqui disponíveis. Aqui é a fase de cronagem. Beleza. Não tem nada pra falar com ela agora. Enfim, é... Quando saiu aquele jogo, o Colonial Marines, o pessoal esperava muito do que esse jogo... Não, não tem nada pra falar com ela agora, Marín. Nós nos levamos por uma chamada de distração. Borda a estaciona, encontre Hanukkah e extraquei eles. O Sgt. Herrera vai ser a voz do seu... E talvez você goste de falar com Herrera antes de você desploiar. Bom, patogênio, campanha de expansão Como vocês podem ver, já saiu bastante coisa nesse jogo Aqui estão as classes Que é exatamente aquela questão que eu comentei De ele ter a parte estratégica que envolve o trabalho de equipe Eu não dei uma grande pesquisada nesse jogo quando eu comecei a jogar Eu confesso que eu não esperava que um dia eu fosse jogar esse daqui Eu não esperava que fosse ficar gratuito tão cedo, né? Agora... Em termos de entrega, eu vi que esse jogo entregou bastante daquilo que os jogadores Gostariam de ter recebido já anteriormente Eu estou realmente olhando aqui e mostrando para vocês as coisas E realmente não tenho nada liberado E eu vou com a classe básica porque eu acredito que é melhor Só que vou... Ok, o melhor doutor que eu tenho? Pegue seu... Não joguei muito esse jogo para poder dizer que eu posso me riscar em outra coisa Ele vai entrar na fila então para guardar outros jogadores Porque ele é um jogo focado no multiplayer cooperativo Vamos ver se o jogo vai rodar Futebol, essa é uma missão de rescate Você está viajando em Katanga Uma refinação de orbital O ingresso é através do avião do avião do avião do avião do avião do avião Para retirar telas de carregamento E dar mais dinamicidade para o vídeo Vou mostrar pouca coisa para vocês É mais um jogo na sua parte inicial da campanha Mas é o gameplay geral O loop do jogo é basicamente esse Que não seja necessariamente ruim Porque... Pense em Monster Hunter Que tem um loop de jogo relativamente comum Mas dentro desse loop de jogo tem outras mecânicas Que vão sendo inseridas Para deixar ele mais... Interessante, mais divertido Ok, agora foi Eu estava estranhando o demora Mas é próprio Como vocês podem ver Ele demora um bocado para carregar Mas acredito Que seja também por ser a primeira missão Que eu estou jogando as primeiras missões Ele deve demorar mais Com o avançar do jogo Eu espero que ele fique mais rápido E também depende do quanto cada sessão dura Porque se a gente fica mais tempo Na tela de loading Aí é mais difícil A direita O radar E aqui as instruções A campanha Ela vai dando o tutorial do jogo Então Muito do que você faz Na campanha Você espera Vai ser o loop geral Do jogo Né? A gente tem limite de munição Então eu não vou sair disparando Só para testar a arma não É... Perfeito O cenário escuro aqui é interessante Que é exatamente uma coisa que eu senti falta no Colonial Marines O jogo Principalmente quando eu vi os trailers É... Faltava um tanto da... Do tom do jogo Em parte a gente sabe disso porque deu todas aquelas tretas E o gráfico Era bem mentiroso na verdade Aquele trailer bom O gráfico final Era horrível O gráfico final Então... Isso acaba atrapalhando Mas dá para perceber que Apesar de não ser um dos jogos mais bonitos de todos os tempos O jogo está bonito Principalmente comparando com o outro concorrente E... Exatamente isso O trabalho de equipe Essas questões que... Ajudam a compreender Agora vai dar merda Né? Olha... No geral Não estou achando esses aliens muito difíceis não Perfeito Aqui foi Pelo que eu vi Não tem fogo amigo Porque acidentamente mirei em um aliado Opa Olha... Isso é uma informação importante Não fique com visão de túnel Ou seja Tem que ficar... Tem que ficar cuidando Para não ser flanqueado Tem que ficar cuidando Para não ser flanqueado Mas... Por que? Aqui é outro elemento que trabalha em equipe Que os outros tem que ficar protegendo Achei estranho aqui o que aconteceu Ah... Foi... Ok Não esperava por esse bug Ou esse... Bug dos inimigos Simplesmente se multiplicando Ok Dano por causa do sangue ácido Razoável Vamos testar outra arma Vamos testar outra arma Ok, uma smart gun Que realmente é inteligente Au Ou 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 Ah... Aqui começam a aparecer os outros tipos de inimigos Não que exatamente seja Que tenha muita variação De inimigos Nesse jogo Mas de fato tem um sistema de classe, os aliens aqui estão relativamente mais frágeis do que eles geralmente são na franquia, exatamente para dar a questão de número né, gastei bastante com a missão. Agora funciona mais direitinho. Aquele erro que deu antes pode ter sido um erro de conexão, isso significa que pode ser alguns outros jogadores que estavam com problema de conexão. Eu ainda não usei nenhuma das minhas habilidades, inclusive, porque eu acho que não tem muito espaço, então não fico usando. Ok. Ah, e ela tem um cruzão relativamente baixo. Então... É... Exatamente como ela comentou né, que tem uma história interna ao jogo. Então aqui é CTRL para pegar a cobertura, perfeito. Ok, o vermelho não exclui o olho. Prepara-se para a batalha. Perfeito, movimento. Consumíveis, arma sentinela. Ah... Ok, eu não fiz um bom posicionamento da arma sentinela. Provavelmente... Ah... Ok, não estava esperando por isso. Mas é, eu gostei. Não sei o quanto vocês perceberam, mas basicamente a minha 2, ela está ao redor de mim. Ou... Então... Médicos... 4. Perfeito. Então... Então... Médicos... 4. Perfeito. Então... Então... Eu não sei o quanto esse jogo tem... Do jogo. Ou assim... Gerenciar algo na munição, né. Kit médicos estão no máximo... Então... Ah... Esse negócio vermelho não era para... Explodir, era um kit médicos. Perfeito. Eu não sei o quanto esse jogo tem... As caixas de munição ilimitadas. Mas algum gerenciamento de munição ele precisa ter. Ah... Ok... Não estava esperando por isso. Ali estão meus aliados. Beleza... É que... É estranho eu dizer que eu não esperava... Que eu não esperava ser... Que eu não esperava ser... Ah... Que eu não esperava ser emboscado por... Xenomorfo quando eu estou jogando um jogo de Alien. Em que isso é um dos movimentos... Exatamente clássicos dele. Né. Mas... É... O tipo de coisa que eu não esperava nesse jogo também no sentido de diversidade de ações que eles têm. Eu até sei que eles têm algumas coisas... Diferenciadas. Como vocês podem ver os inimigos... Provavelmente serão relativamente repetitivos. Porque... Não é como se a franquia Alien tivesse... Desenvolvido muitos... Muitos tipos de alienígenas. Ao menos em termos gráficos. Isso inclusive eu já vi outras pessoas reclamando da franquia. Não que sejam fãs... Mas é... Foi no sentido de... Por que que não eram fãs da franquia, né? Ah... Porque não... Não tem muita... Muita diversidade de Alien. Certo... Perfeito... Ok... Não... É... Opa... Eu tô quase sem munição numa das armas. E não tem caixa de munição ali? É uma impressão minha. Ok... Eu não sei se eu fiz o certo, mas eu não vi outra opção pra fazer. Baixar registro das operações da franquia. Ah... Ok... Eu tô acertando aqui um pouco dos negócios. Aqui... Munição. Então... Ainda bem que tem munição aqui, porque eu já tô acertando no final. Hum... Vamos lá então. Quem tem amigos pra jogar esse jogo, provavelmente vai ter muito mais proveito... Do que... Alguém que não tenha amigos pra jogar. Porque a ideia é jogar... De maneira... De modo cooperativo. Então... Esse é um tipo de jogo... Que... Faz muita diferença... Quando... Eu tenho que aprender a usar o radar ao meu favor nesse sentido. De não ficar... Mexendo... Dele... Ou nas coisas... Enquanto tem inimigos... Por perto. Então... Opa! É, então... De evitar a visão de tunelamento. Inclusive... É uma coisa interessante do jogo, porque... Ao menos nessa missão... Eu estou... Sendo... Conduzido por túneis... E tenho que evitar a visão de tunelamento. Ou seja... Cuidar principalmente a minha retaguarda. Não só a minha retaguarda, né? Mas também... A retaguarda dos meus aliados. Não... Eu estou com as massacras. Enfim. As armas... Elas dão uma certa vantagem. Considerando que a maioria dos xinomorfes ataca corpo a corpo. Opa, ali. Outro jogo que tá pra sair e que deve ter alguma pegada mais ou menos nesse sentido é o jogo de tropas estelares, que também tá com ideia de ser cooperativo, inclusive um cooperativo numa escala muito maior, e a outra franquia que infelizmente não recebeu muita atenção por parte de alguns desenvolvedores. Nós temos o comando terrano, que é um jogo excelente de estratégia, mas em termos de jogos de ação não temos a mesma coisa. Tô quase morrendo aqui e muito é porque eu tô passando pelo sangue dos alienígenas. Algo me diz que o alienígena está relacionado ao chefe, ou cientista está relacionado ao chefe. Pois é, vazamento nunca é uma boa notícia do espaço, principalmente considerando que não é possível respirar do lado de fora e ter vazamento de oxigênio. Algumas séries espaciais, inclusive, comentam um pouco disso, com algumas cenas, alguns episódios. Será que vamos ter mais um kit médico? Tô sentindo falta. Aqui tá aprendendo a usar o radar. Aqui tá aprendendo a usar o radar. Apenas ótimo. Beleza, já tá relativamente fácil de saber o que tem para fazer aqui, né? Partiu? Bom, a caixa de munição continua ali, o que me faz pensar que não é tão ilimitado assim a munição, e também tem que cuidar da retaguarda, né? Coloquei aquela torreta ali à direita, exatamente pensando na retaguarda e no problema da visão de tunelamento, então em tese eu devo ter alguma chance de ver antes. Percebam que eu ainda não precisei usar cobertura, não estou dizendo que o jogo não me incentivou, porque também estou esquecendo. O comando da missão, essa operadora falando com a gente também está ajudando bastante, pelo menos agora, assim, ela está descrevendo o que vai acontecer na missão, então é relativamente scriptada, né? Então, provavelmente não tem muitas variações do que vai acontecer, e aí com isso consegue simplesmente programar a voz para falar aquilo que vai acontecer no jogo. Então, essa arma inteligente, apesar de ela estar travando automaticamente, ela tem dificuldade, por exemplo, com barreiras, aí eu preciso usar a arma sem a mira inteligente para matar os inimigos. Ok, mais um minuto. Então, como eu comentei, começaram a vir os inimigos. Vamos usar os municípios incendiários. Eu estou sem munição. Vamos aproveitar e recarregar. Claro que a gente nem está fazendo um grande trabalho de time aqui, mas o negócio está indo. Perfeito, só entrar no elevador. Ok, isso, metralhadora, recompensas, perfeito. Então, tem experiência com as armas aqui no mais. Eu coloquei em avançar campanha porque a gente consegue mudar a classe do personagem durante a tela de carregamento, então não estou muito preocupado com isso agora. Agora, se o outro jogador for demorar bastante, aí vai complicar. Nessa segunda missão eu vou usar a classe inicial para ver como é que ela é e também porque eu quero usar a espingarda para ver o efeito dela. Aqui, como vocês podem ver, um dos jogadores colocou esse modificador que aumenta o número de créditos, mas ele aumenta também o tempo de troca de armas. Eu tenho um aqui comigo, que basicamente diminui o poder dos inimigos mais fortes, mas não dá recompensa bônus. Ou seja, eu posso fazer uma missão numa dificuldade mais elevada e com isso eu vou ter mais facilidade com ela. Aqui eu posso colocar os consumíveis para o início da missão, que alguns eu ganho. Então, agora eu trouxe o terceiro jogador e aí ele também colocou aqui um modificador. Ok. Usar esses cartões dá uma experiência bem mais interessante para o jogo. Pelo que eu vi, só um dos cartões fica ativo, por isso que o outro não foi ativado e por isso que deu essa mensagem. Pelo que eu vi, só um dos cartões fica ativo, por isso que deu a mensagem de que um dos cartões está sendo ativado. Tá? Vamos descobrir. Perfeito. Só um dos cartões foi ativado, por isso que eu estou com uma velocidade boa para trocar de arma. Que tem sua vantagem, né? Esses cartões, eles valorizam a rejogabilidade, porque tu vai sempre tendo desafio. E com esses desafios aumentando e sendo diferenciados, algumas missões podem ser mais ou menos frustrantes. E ao mesmo tempo que elas podem ser mais ou menos frustrantes, também podem ser mais fáceis, né? Então, aquela questão. Mas isso deixa o jogo mais divertido. Olha, mesmo com as armas com recuo aumentado eu não estou sentindo muita coisa não. É, isso daqui tem a granada. Perfeito. Eu tenho a inserilização ativada. Eu ativei quando os inimigos exterminaram. Excelente. Provisão oculta encontrada. Gostei. Mais uma provisão oculta. Não, acho que o mesmo cara encontrou, pegando lá os itens que a gente já tinha. Perfeito. Isso começou a ficar mais interessante, agora que eu estou vendo esses elementos especiais. Ah, aqui já temos um outro kit médico. Perfeito. Ah, estou feliz de estar aqui. Eu posso te ver no meu monitor agora. Espera! Xenomorphs! Estou indo para você! Linha está fora. Deixe-nos lidar. Ok. Um tipo de coisa legal de usar. Que são os explosivos do cenário. Que... Que eu estou preferindo o demolidor, isso eu já posso adiantar. Mas não que esse daqui não tenha a sua graça de se usar. Eu só preferi o demolidor pela... Excelente. Você já deve ter percebido que eu tenho dificuldade de ficar falando enquanto eu estou jogando. Principalmente considerando que esse jogo, ele requer uma certa concentração maior do que outros títulos. Como os jogos... Aqui tem uma mina. Alguns jogos de estratégia. Mais tranquilos. Como... Construtores de cidade. O que é que foi? Um pouco de desprevício ali. Para não dizer muito, né? E... Tem esse bônus de dano. Eu ainda não entendi como é que ele é ativado. Eu estou achando que quanto mais a gente acerta os inimigos... E vai mantendo o killstreak, né? Vai acertando eles. O maior dano vai ficando. Que é um incentivo... Para ficar utilizando... Para ficar usando com força. Para ficar sendo bom jogador. Para se tornar um bom jogador. Para ficar sendo bom jogador. Para se tornar um bom jogador. E ficar atirando nos inimigos relativamente constantemente. Não. Não. Sim. É sempre por trás. Por cima. Dificilmente esses bichos... Vão chegar exatamente... Vão chegar exatamente... Não precisa ser ciumente não. Já teve várias vezes aqui por cima, né? Essa espingarda eu adorei de usar. Nesses espaços fechados. Potência de gestão ativada. Potência de gestão ativada. Potência de gestão ativada. Eu ativo outro jogador. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Como não tem fogo amigo, então... Aproveitar. Inscreve-se. Esas grandes. Esas é o que saem... A gente. E... Não é perigoso, Sensei. Marinos fecham a porta de porta. Todos eles vão! Reostos emprestados. Não são os robôts Zexon? Sim. Bem... Zexon estivemos em contas. O recuo das armas está se fazendo sentir muito mais confusivo que com a Espingarda, exatamente com ter que ficar segurando o gatilho para ficar disparando. Como a Espingarda é um tiro e deu, não sente tanto. O que significa que deve ter outros modificadores que com algumas armas, que por exemplo com fuzil deve ser mais interessante de ser utilizado. O que gera a graça de se ir com o equipamento que a gente imagina que não vai ser tão prejudicado. Eu acho que ele bugou. Tá, temos que ir para dois lados. Enfim, é o tipo de coisa que se espera num jogo de Alien. Conectado e acionando. Se eu não ficar olhando muito, ele vai saindo. Conectado e acionando. Conectado e acionando. Conectado e acionando. Vamos lá então. Provavelmente aquele jogador que está lá na frente sabe melhor o que tem que ser feito. Conectado e acionando. A força por ter se ir com as armas em aranha. Não fui extraitura. Conectado e acionando. Conectado e acionando. Mas definitivamente é muito, muito ruim usar o cuzil. Um cúbil. Um cúbil. Um cúbil para usar o cúbil. Imparco e acionando-o. Ele é mais difícil. E como vem inimigos. Muitas cores da terra até eu tô perdido aqui. Por quê? Eu acho que... Eu acho que... Talvez eu só... Você terá que despear as portas para o corpo de servidor. Deve fazer isso. Agora nós... Faltamos outra espalda. Fale a cobertura! Fale a arma! Oh... Aquela... Como disse a comandante, né? O que nós temos que fazer agora? Enfrentar o outro enxame. É interessante ver o quão bom uso eles fizeram dos alienígenas usando o espaço de cima para se deslocar. E aí... E aí... Feio ali. Ela está aqui! Ela está aqui! Monica... Sai daqui! Oh, meu Deus! Ah... Estou aqui com sempre. Essa pessoa me conhece. E followed me. E nós... Vocês... Tei... E os dois... Dizemos na labbra na LV-895. Ela veio aqui conosco. Ela virou aqui conosco. E nós não sabíamos mais... Não sabia até... A senhora que... A senhora que... Foi a senhora que a Capeira... Nela? É interessante o quanto esse jogo utiliza dos espaços superiores e inferiores para deslocamento dos alienígenas. Não que seja exatamente coisa mais excepcional em termos de gráficos, jogabilidade e deslocamento, mas é interessante porque isso modifica um bocado a atenção que geralmente tem que ser dedicada para ficar prestando atenção para ver de onde vem os inimigos. Cinco minas de aviação. Ou eu fui cego na outra missão e não vi os kits médicos, ou... Essa missão está mais generosa. Eu não preciso ficar esperando ele colocar a mina, só preciso apontar onde ele vai que ele vai colocar. Então... Coloquei aqui cinco minas e deu. E agora vamos aqui. Eu podia ter esperado mais, mas... Por que eu não esperei mais? Porque não adianta eu ter todas as minas colocadas na posição, porque eu não sei de onde vem todos os inimigos. Por exemplo, eu ainda tenho o drone para usar, mas não faz sentido eu usar o drone enquanto tem tanta mina aqui na região. Não só mina, mas tem as torretas. Ah, mas ajuda. É, mas... Quanto mais jogador a gente coloca em campo... Mais chance de desperdício de munição pode aparecer. Por hora a gente vai, assim que... Por hora a gente coloca. Ao menos nessa posição de defesa, os inimigos parecem que vêm só de uma direção. Que ajuda a manter a atenção. Não que essa uma direção seja... Exatamente um corredor, né? Um espaço definitivamente amplo. E ainda tem que considerar que eles não tem só de baixo. Não tem que perceber... Alguém? Percebam que ele está aqui, pelo menos. Ela vem? Ela vem comigo! Alguém? Vamos lá. Veja por aí. Ela só passou E eu não sei o que o drone fez Ah, eu não usei Ele concede um bônus pro usuário Não é um... Nossa, como esse recuo faz diferença É terminado Desafio concluído. Recompensas da missão. Fuzil de rajada. Escopeta, perfeito. Vamos voltar para a base. Bom, dá para começar a perceber que cada classe tem sua própria vantagem para ser utilizada, passiva. Essa barra de 3000 eu não sei exatamente o que seria. O médico tem uma pistola. Eu confesso que eu não sei exatamente qual é a vantagem dessa pistola. Agora com os inimigos aqui é barbado. Eu não posso acertar por nada, mas eu posso acertar. Onde é o começo? Eu não sei. A gente não é uma boa classe para citar dano. A contrapartida deve ser útil para manter os outros dando dano. Tanto com a questão dos blocos. O jogo aqui usa um sistema de basicamente quatro armas básicas. Fuzil, escopeta, pistola e a Light Machine Gun. E as classes alternam em usar duas. Basicamente isso. Então não tem muito mistério nesse jogo. Nesse sentido. As passivas. As portas foram escopetas. a toda a ponta da estaciona. Certo. Bypass, Mark 1, Mod 1, head through, waste, process. A água não deveria ser tóxica, mas eu não vou soar em ela. Eu ainda quero ver o quão útil é essa pistola. Ok. Ok. A pistola parece ser minimamente útil. Nem que eu não sei o quanto... Contra inimigos em grandes quantidades, elas definitivamente são inútil, mas consegue. Ali, ó. Dois tiros devem matar um em cada inimigo. Como é que eu mudei o sistema de câmera? Eu não sei. Não. O que é que eu apertei? Não. Shift. Se apertar Shift enquanto está mirando, muda a direção. Perfeito. Perfeito. O único inconveniente por hora da pistola, é precisar ter que recarregar cada oito disparos. Não é... Ela não é tão ruim. Só que o fato de ter que ter que recarregar cada oito disparos, não é tão ruim de dano no caso. Só que o fato de ter tão pouca munição, realmente incomoda. Ó, basicamente é essa a habilidade do médico que cura os aliados. O que é útil? Não vou negar. Armas e munição incendiária. Perfeito. Vai lá! Gente, eu tô de médico. O médico é o que tem menos dano. E aí o cara... Eu não entendi muito bem. Vamos ver se recarrega. Um tempo. Ok, ali foi estranho. Tô achando que não recarrega um HP que eu posso curar com aquela torreta lá. Pelo menos não tá recarregando ainda. Eu já gostei que essa munição incendiária, ela... Não é algo por tempo. Uma simples contagem de munição. Que significa que se usa. E não precisa ficar... Esperando. Ou... Não precisa se preocupar com os inimigos... Que estão vindo ainda. Pode sair. Pode ficar esperando com calma. Não precisa... Não precisa se preocupar em usar só quando tu vai... Vai ter utilidade pra ela. Pode já... Antecipar o uso. Uma das coisas que é interessante do jogo... Mas é um detalhe assim... Um detalhe... Epa... Que faz diferença... Pra experiência de quem tá jogando... É a posicionamento da lanterna... Focar o centro da câmera de mira. Que ajuda a ter a visão de túnel. E essa visão de túnel... Ela... Apesar de ser boa pra focar... Ela atrapalha perceber... O resto do ambiente. E como ela atrapalha então a percepção do resto do ambiente... É uma forma dos jogos te induzir a se concentrar... Num inimigo específico... E não perceber outro... Que está... Vindo pelos lados por exemplo. Então vamos lá. Eu recuperei alguma coisa da torreta... Então deve ser com base nos inimigos mortos... Ou alguma coisa assim. Não sei o quanto é seguro deixar ele sozinho... Não sei o quanto é seguro deixar ele sozinho... E com dano vai recarregando a torreta... Ou... Cura que a torreta tem. O que significa que é bem mais útil do que... A primeira vista parecia. Ele está chegando por nós! Dammit! Dammit! Mas o médico... O médico ele é com certeza útil. Mas ele é muito mais útil... Se tem... Jogadores... Pra causar dano... Um time realmente coeso aqui trabalhando. Provavelmente nas dificuldades mais alertadas... Fica bem diferente... A experiência tática... Do jogo. E eu não me refiro simplesmente aos inimigos serem mais fortes... E ter que fazer coordenação em equipe. Eu me refiro a por exemplo... Aqui... Com essas três partidas que eu joguei... Eu estava praticamente fazendo a minha parte do jogo... Enquanto os outros jogadores faziam outras coisas... Sem a gente fazer muito... Muita questão de se coordenar. Nossa coordenação foi bem pequena... Comparado ao que poderia ser. Acid sneezer! Acid sneezer! On the right! Clear! Essas emboscadas são de lascar. Termina a partida com um pouco de vidro... A partida não... O combate com um pouquinho de vidro... E aí... Chega um inimigo... Só pra terminar de dar... Dano... Faltava só pra morrer. Em princípio as três missões... Podem ser jogadas na sequência... Mas... Depende também de ter... Jogadores... Contigo... Que realmente estejam... Dispostos a jogar. Então... Se... Se vocês forem jogar... Com... Amigos... Com outros dois amigos... Fixos... Vocês podem iniciar... Uma... Uma série de missões... E... Só sair depois de jogar. Que... É bem mais interessante... Do que ficar... Indo pro hub... Pra nave... E voltando pra missão. Vai pro hub... E volta pra uma missão. Muito mais interessante. E eu gostaria que mais jogos tivessem esse tipo de coisa. Até porque também dá uma percepção melhor da narrativa. Fala... Vamos lá. Travaleski... Como é que você conseguiu ser tão rápido... Tão eficiente? Eu simplesmente fiquei apertando WASD... De maneira louca... Na... Expectativa de... Quando... O botão aparecesse pra apertar... Eu simplesmente... Estivesse apertando o botão. Por algum motivo... Ainda não recarregou a turista. Será que eu tenho que usar o outro poder pra recarregar? Algo me diz que seria algo nesse sentido. Não pode passar nos comentários... Não pode passar por aí... Mas... Mas... Acabou... Um... Deixando... Um... Deixando-a... Ele é fria... Um... 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 Ok, não é isso. Eu provavelmente consigo olhar aqui em algum lugar. Paralhado próximo... Ah, coleta de kit médio. Ou seja, é mais cura, mas coletar kits médicos ainda é importante para recarregar. Isso é útil saber. Eu estou surpreso que ainda não terminou a munição de fuzil. Coleta de kit médio. Vamos lá. Ainda não estamos seguros, mas quase lá, meu cara. O outro jogador foi lá na frente. E a gente está aqui com a meta. Ah, está aqui. Eu perdoai. Falei que o cara estava lá na frente e não estava não. Eu imagino que não. Não é só porque eu conheço esse estilo de jogo. É porque eu estou acostumado, o mínimo, com a franquia alien, pelo menos. O mínimo, pelo menos. Fica parado. O que aconteceu aqui? Então, o tipo de coisa que sempre dá merda né, criar alienígenas para experimentos São só três, mas como três podem dar tanto trabalho né? Perfeito. Wow. Reunir-se na plataforma e não... não tem nem munição aqui. Os itens que eu não utilizar, eles ficam comigo para poderem ser utilizados futuramente. Quem quiser pegar mais... Por que que eu não consigo pegar... Ah, porque recarrega a minha torreta de cura. Perfeito. Ok gente, como vocês viram eu caí. Isso é algo para indignar-se nesse jogo, mas eu não sei se é um problema do jogo ou se é um problema da pessoa com quem eu estava alugado. Então, sair no final da missão, sair no final da missão é complicado. Isso daí é um problema que pode ser um motivo pelo qual o jogo não está tão famoso. Como eu comentei, eu estava com alguma dificuldade para conseguir outras partidas. Então, pode ser um motivo pelo qual outros jogadores não estão tão ativos nesse título. No mais, eu vou dizer que assim, a experiência de jogar é boa, não é ruim. Bem melhor que o Colonial Marines. E nesse sentido, é um jogo que faz jus à franquia Alien, ainda que não seja provavelmente o jogo perfeito ou o jogo definitivo da franquia Alien. Faz jus. Quem se interessar, recomendo que esteja com seus amigos, porque vai ajudar bastante, principalmente pela possibilidade de fazer essas três missões na sequência. E como vocês podem ver, tem o nível de dificuldade recomendado. E aí é aquela coisa, né? É útil que tenham, então, boa internet. Eu vou ficando por aqui e até mais.